Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes que chamam a atenção com elegância. Aqueles perfumes que eles são marcantes sim. Aqueles perfumes que as pessoas vão perceber que você tá perfumado sim. Que você vai chegar, não precisa chegar tão próximo a você pra perceber. Mas eles não são agressivos, sabe? Aquele perfume que você vai sentir de uma maneira mais confortável, vamos dizer assim. Aquele perfume que vai deixar racha, aquele perfume que vai marcar presença, mas tudo de uma maneira mais delicada. Vamos, se é essa a palavra que eu posso utilizar, tá? Então vamos lá pra minha seleção. O primeiro que eu vou mostrar pra vocês, meus vizinhos estão na porta conversando gente, mas eu vou tentar terminar de gravar esse vídeo, tá? O primeiro que eu trago pra vocês é o Luna Absoluta de Natura, que é um perfume chipre floral feminino. A linha dos lunas, né, é toda chipre. É um perfume, gente, que eu gosto muito, tá? Inclusive eu dei uma pausa, eu comecei a usar esse perfume, eu usei, eu usei. Tanto que, ó, o meu onde foi parar. Só que aí eu dei uma pausa porque eu comecei a enjoar um pouquinho dele, tá? Mas é um perfume que eu continuo gostando muito, tá? Um perfume que tem aí na saída framboesa, romã, pêra e bergamota. Eu sinto, tá, gente, essa framboesa porque eu sinto frutas vermelhas nesse perfume. No coração ele tem orquídea, rosa, jasmin egípcio, jasmin e folha de violeta, que inclusive eu não consigo sentir atalcado. Eu sinto realmente um frutado rosado muito gostoso nesse perfume. E no fundo ele tem notas doces, patchouli da Indonésia, ele tem almisca, cedro. É um perfume que eu acho marcante, mas com muita elegância, porque eu não acho ele invasivo. Ele segue aí a linha do Lanouie Tressot, mas claro que não é idêntico. Ele tem algumas características que nos levam a sentir aquele cheiro, mas não acho que substitua, por exemplo. Eu acho até que quem não gosta do Lanouie tem chances de gostar do Luna Absoluta, porque ele é um perfume, como eu falei, marcante, com toque frutado, com essa rosa muito proeminente aí, como se fosse rosas envolvidas com frutas e notas adocicadas. Então ele é um perfume doce, frutado, a gente sente esse lado floral e rosado dele, um fundinho amadeirado. Ele também tem aí uma nota de cacau. Eu não consigo sentir esse cacau, vou ser bem sincera pra vocês. E é um perfume que marca a presença, só que de uma maneira, como eu disse, mais elegante, mais intimista, se assim eu posso dizer. As pessoas vão perceber que você tá perfumada, sim. Vão perceber que você tá ali exalando aquele perfume, mas de uma maneira mais contida. Isso tudo também depende, gente, da quantidade de borrifadas que a gente dá do perfume. O Luna Absoluta eu uso com bastante borrifadas, mas eu não consigo senti-lo como uma fragrância agressiva. As pessoas elogiam, sim, é uma fragrância bem elogiada. Eu acho que se você gosta dessa vibe de perfume com toque adocicado, frutado, floral, com essa vibe mais noturna, mas nada impede que você use durante o dia, que eu consigo utilizar, consigo utilizá-lo durante o dia tranquilamente. Algumas pessoas não, mas isso vai depender muito de como você sente esse perfume, isso de uma maneira mais marcante, isso de uma maneira mais suave, tá? Mas ele é muito gostoso. Eu consigo utilizar no dia a dia pra trabalhar tranquilamente. Muito marcante, mas como eu falei, de uma maneira mais discreta, mais elegante. Você não vai passar despercebida com esse perfume, mas também não acredito que alguém reclame como uma fragrância muito invasiva. Como eu falei, vai depender também da quantidade de borrifadas que você der, mas é uma fragrância muito encantadora, gostosa, e vale a pena conhecer se você gosta desse estilo. Outro perfume que eu também acho que vai nessa vibe de perfume marcante, mas com elegância, que chama atenção com elegância, é o Florata Red de Uba de Cara. Ele segue o caminho do Good Girl, tá? Eu acho que sim, lembra. Na saída, você acha até que não vai parecer, porque ele tem uma saída com uma nação vermelha muito gostosa. É um perfume considerado ambafloral feminino, e eu sinto, sim, ele ambarado, ele quente, ele gostoso, ao mesmo tempo frutado. Eu sinto um toque fresco nele, que não deixa ele tão noturno assim, então é uma fragrância que eu consigo utilizar no dia a dia. Ele tem aí uma saída com bagas vermelhas, maçã e laranja. No corpo, ele tem lotas florais, tem a tuberosa, tem a flor de laranjeira, violeta e lótus. E ao fundo, ele tem chocolate, amargo, amba, almisca, sândalo e cedro. É um perfume que tem uma certa cremosidade aí, porque ele tem essa nota de chocolate também, né? É um perfume bem gostoso. Tem tuberosa, gente, mas eu não consigo sentir essa tuberosa. Eu sinto que tem um toque floral, mas eu não sinto tuberosa tão presente, tão marcante assim ao meu olfato, como eu sinto em outras fragrâncias que tem a tuberosa. O Florata Red é um perfume que fixa bastante na minha pele, tem uma projeção muito boa. Eu já contei aqui que quando eu conheci o Florata Red foi através de uma amostrinha. Eu utilizei pra ir trabalhar e eu recebi diversos elogios. Porque na amostra, mas eu não acho que a gente, sem conseguir borrifar, a gente consiga uma projeção tão boa. Mas eu consegui com a amostra esse perfume e ele foi muito bem elogiado. É uma fragrância que sim, lembra o Gode Girl, como eu falei pra vocês, mas eu acho uma cópia descarada, sabe? Eu acho que ele tem uma versatilidade maior do que o Gode Girl, que é um perfume mais insensado, mais noturno. O Florata Red é um perfume que dá pra você utilizar à noite, tá? Sim, as pessoas vão perceber que isso tá perfumado. Ele não é um perfume que vai ficar mais apagadinho à noite, não, tá? Percebe sim. Mas eu consigo utilizar durante o dia pra ir trabalhar, pra outras atividades também, com facilidade. Não vou dizer que ele é tão versátil, que todos esses perfumes aqui são versáteis. Porque isso vai depender muito de como você recebe a fragrância, de como ela vai se comportar na sua pele. Algumas pessoas vão achar eles muito marcantes, outras nem tanto, assim como eu, tá? É um perfume docinho, tem um toque floral, tem esse chocolate, ele tem um toquezinho especiado, ele é frutado, e você sente um fundo amadeirado muito gostoso. Em questão de projeção e fixação, eu acho ele muito ok, mas não é agressivo. É aquele perfume marcante, com um toque elegante, com certeza. O próximo é o Golden Gardenia, da linha Botica 2014, de O Boticário. Esse eu sei que muita gente não vai concordar comigo, tá? Porque muita gente acha ele uma bomba, ele fica super bombástico na pele de muitas pessoas. Na minha, ele fica presente sim, ele fica marcante sim, mas de uma maneira elegante, ele não fica invasivo, ele não fica agressivo, tá? É um perfume considerado ambaflural feminino. O perfume é até atual, porque ele foi lançado em 2019, tá? Então, ele não tem tanto tempo assim de lançado. Mas é uma fragrância que eu sei que é uma das mais procuradas dessa linha. Inclusive, aqui na minha região mesmo, a gente tá em falta. Uns dois colegas gostaram bastante, procuraram e não encontraram. Porque é um perfume muito bem vendido no Boticário. Ele segue ali com a emilfativa do Linterdi, da Givenchy. Eu acho que sim, lembra. Mas não acho também uma cópia, uma super cópia, sabe? Tem algumas características, sim. Você percebe isso, nuances que você percebe. Mas não é uma cópia. É um perfume que sai aí com notas de jasmin manga, com folhas de violeta. Eu sinto, gente, um atalcado nesse perfume. Também tem gardenia, caramelo, jasmin sambac, íris, edione, pêssego e violetas. E ao fundo, ele tem âmbar, baunilha, heliotrópio, almisca e cedro. É um perfume, como eu falei, que eu acho marcante. Mas eu não acho ele agressivo. Eu não acho ele tão expansivo. As pessoas vão perceber que você tá perfumada, mas de uma maneira mais confortável. É aquele perfume que, na minha pele, me perfuma durante bastante horas, tá? Me perfuma durante bastante horas. Mas também não é aquele perfume que, tipo, 12 horas eu ainda tô sentindo ou só com banho. Não. Ele vai ficando mais rente à pele, bem rente à pele. E quem vai perceber é quem chegar mais próximo. Mas nas primeiras horas, é um perfume marcante. É um perfume que deixa rastro. As pessoas vão perceber sem precisar chegar tão próximo, tá? Sim, a gente sente bastante flores brancas aí nesse perfume. A gente sente bastante jasmin. A gente sente também um toque atalcado. Eu, pelo menos, sinto, tá? Não sinto nada lactônico nesse perfume. É um perfume doce, abaunilhado, com toque frutado, sim. Acho que, mesmo sendo marcante, mesmo sendo presente, é uma fragrância que eu consideraria não versátil. Não vou dizer versátil, porque talvez ele não seja tão versátil assim pra algumas pessoas. Mas eu conseguiria utilizar como assinatura esse perfume. Eu acho que isso depende também da quantidade de borrifadas que você der dele. Mas é muito encantador, muito gostoso e marcante, com toque elegante. O próximo perfume dessa lista é o Immense de Eudora. O Immense é um perfume considerado floral feminino. Ele também segue ali o caminho olfativo. É do Good Girl, tá? Mas eu ainda acho ele mais versátil do que o Florata Red. O Florata Red eu acho ele mais quente, mais cremoso, com toque mais adocicado. O Immense, apesar de ter característica do Good Girl, que a gente lembra sim, tá? Mas ele tem um toque floral mais aberto, eu acho que ele tem uma saída mais aberta. O corpo dele também, o floral dele, é mais leve. Não é um perfume que fica denso. É como se ele fosse uma versão do Good Girl realmente para o dia a dia. Mas não deixa de ser uma fragrância que as pessoas vão perceber que você está perfumada, tá? Ele sai aí com framboesa, ameixa, pimenta rosa, mandarina. O perfume que tem flor de laranjeira, rosa do deserto, jasmin marroquino, flor de íris. Ele também tem ambas, sândalo, caramelo, pralinê, né? Que traz esse toque adocicado para a fragrância. Tem fava tonka, que também traz adocicado. Amêndoa, baunilha, almisca, patchouli e oriza. Com tantas notas adocicadas, a gente acha até que ele poderia ser mais doce do que o Florata Red. Mas eu não acho, tá? Eu acho o Immense mais fácil de usar, mais fácil de agradar. Para quem não gosta de nuances muito adocicadas, tá? A gente sente uma leve cremosidade adocicado nele. E ele fica como se fosse realmente um good girl nacional, um good girl brasileiro. Para a gente usar em temperaturas mais altas. Ele projeta medianamente bem e fixa muito bem. Então, não é um perfume que vai incomodar, não é aquele perfume agressivo. Mas as pessoas vão perceber que você está perfumada sem precisar chegar tão próxima. E sim, ele tem esse toque doce. A gente sente essa floralidade dele, o toque frutado também. Um ambarado leve, nada muito denso, nada muito pesado. Um leve atalcado. É um perfume que, para quem não gosta do good girl, pode ter chance, sim, de gostar do Immense. Porque apesar de lembrar aquela fragrância, ele tem uma versatilidade maior. Ele é mais suave, ele é mais redondinho. Ele é mais fácil de agradar e também de usar. O próximo dessa lista é o Biografia Assinatura. Quem me acompanha sabe que o Biografia Assinatura é um queridinho por aqui, tá? Para muita gente, ele funciona como um perfume muito marcante, muito presente. Na minha pele, ele fixa muito bem, mas não projeta tanto. Então, por isso que eu trouxe ele nessa lista. Ele funciona como um perfume marcante, mas com nuances mais elegantes, tá? É um perfume considerado floral feminino. Tem aí, como notas de topo, a amêndoa, a mandarina e a pera. Tem no coração baunilha, tuberosa, jasmin, comarina e rosas. E tem o fundo da priprioca, o patchouli, o almisca, o amba. É um perfume ambarado, amendoado, adocicado, com fundo amadeirado. Mas eu não acho que ele fica pesado. Eu não acho que ele fica tão denso que você não consiga utilizar no dia a dia. Pelo menos eu consigo, tá? É uma fragrância que eu acho que traz essa cremosidade da amêndoa, sabe? Uma coisa amendoada, gostosa, adocicada. Não sinto tanta tuberosa aí também. A priprioca é evidente. A gente sabe que a Natura trabalha com bastante priprioca quase em todas as fragrâncias, tá? Mas não acho que ela tá agressiva nem invasiva aí, tão insuportável, não. Eu acho que essa cremosidade aí da castanha, um toque adocicado, esse toque ambarado, quebra um pouquinho disso aí. A baunilha também é presente nesse perfume. Como eu falei, ele fixa muito bem na minha pele, mas ele não projeta tanto. Então, ele funciona como um perfume marcante, mas que traz elegância. As pessoas não precisam chegar tão próximas, mas também ele não é aquele perfume invasivo, que toma conta do ambiente. Se outras pessoas estiverem perfumadas, é tipo, não sentir mais o perfume. Porque tem algumas fragrâncias que são assim, né? Quando alguém chega com aquele perfume, ele cobre os outros perfumes. Ele não funciona assim na minha pele. É aquele perfume que sim, vou ser percebida como uma pessoa perfumada, mas ele não é agressivo, ele não é invasivo, ele não é tão expansivo. Deixa um rastro muito gostoso. Então, se você gosta dessa vibe de perfume doce, romático, amendoado, doce, gostoso, eu acho que vale super a pena conhecer o Biografia Assinatura, tá? Porque ele tem esse toque amendoado, ele tem esse toque adocicado, fundinho amadeirado, muito presente, mas sem ser invasivo e nem agressivo. Trouxe também, pra participar desse vídeo, o Restore Love Inspired, da Avon. Eu acho que ele tem super característica de perfumes marcantes, mas com um toque elegante, porque ele não é invasivo. É um perfume considerado um chipre floral feminino, tá? Eu gosto muito do Love Inspired, tanto quanto o Restore tradicional, tá? Que eu vou trazer também pra vocês. Ele sai aí com notas de damasco, de mandarina, de jasmin. É um perfume que tem íris, tem gardênio, ele tem pralinei, ele tem vértiver, tem amba. É um perfume bem gostoso. Algumas pessoas dizem que ele vai na vibe do La Vie Belle Intense, né? Não sei, porque eu não conheço o importado, tá? Mas eu acredito, porque muitas pessoas falaram. Claro que nunca vai ser igual, nunca vai ser uma cópia, tá? Talvez tenha alguma nuance ou outra, tá? E é um perfume que na minha pele se comporta assim. Ele é marcante, mas sem ser agressivo, sem ser invasivo. Ele fica na medida, sabe? Aquele perfume que as pessoas percebem que você tá perfumada, mas de uma maneira mais contida. Acredito até que de toda essa lista que eu trouxe pra vocês, é o que fica suave, mas rápido na minha pele. Assim, nas primeiras horas a gente sente ele com explosão, tá? Floral, adocicada. Um perfume que tem um leve atalcado, porque ele também tem notas de íris, né? Um perfume bem gostoso, porque ele tem esse adocicado aí pro eminente aí, tanto das notas frutadas como damasco, né? Que é uma fruta mais doce, como também do pralinê. Então, ele tem esse toque, sim, adocicado, com fundo amadeirado, tá? Bem gostoso, ambarado. A gente sente esse floral branco nele. E é um perfume que se comporta dessa forma na minha pele, tá? Ele é marcante, mas de uma maneira mais elegante. E, assim, umas quatro horas você fica sentindo ele muito bem. Depois disso, ele fica mais rente à pele. Então, ele não fica invasivo, ele não fica agressivo. Dá pra você utilizar tranquilamente aí no dia a dia, tá? O Hair Story Love Spy, eu não acredito que ele não esteja mais no catálogo da Avon, mas talvez você encontre aí nas plataformas de venda, tá? É bem gostosinho e vale a pena conhecer. E pra finalizar, eu trouxe o Hair Story tradicional de Avon, que também funciona da mesma forma que o Hair Story Love Spy, tá? É um perfume ambafloral feminino, tá? Entre os dois, eu fico na dúvida do qual eu gosto mais. Algumas pessoas acham ele idêntico ao La Vie Belle, que é normal, tá, gente? A gente tem percepções diferentes. Não acho, tá? Eu acho que na saída do Hair Story, a gente acha que ele vai lembrar o La Vie Belle, mas depois ele toma outro caminho, sabe? Ele segue outro caminho olfativo. Não outro caminho olfativo, mas ele não fica, assim, parecido, uma cópia do La Vie. Ele tem aí uma saída com pimenta de bourbon, ele tem bergamota, flor de pêssego, tem no corpo íris, rosa e imortelli, tem patchouli, tem oriza, beijoim, vetiver. É uma fragrância que a gente sente atalcada, com um leve adocicado, né? Porque ela tem íris aí no coração, então traz esse leve atalcado, esse perfume. Eu sinto um toque apimentado nele, mas muito, muito leve, não é aquele perfume que eu sinto muita pimenta, que às vezes costuma até a me incomodar. Então é um perfume que a gente sente o fundo amadeirado. Ele tem a presença do patchouli e é uma coisa evidente. Você sente que a fragrância tem patchouli, tá? Mas não aquele patchouli super terroso, que não dá pra você utilizar a fragrância, que te incomode tanto, a não ser que você tenha uma sensibilidade maior à nota. Mas é um perfume que tem aí esse espessado quente, ele tem essa nota de patchouli evidente, um perfume que tem um atalcado presente, um fundinho amadeirado, mas bem gostoso. Também se comporta como um perfume marcante, mas elegante. Não é aquele perfume invasivo e também não é agressivo. Então, gente, essas foram algumas das fragrâncias que eu tenho aqui, que eu considero marcante, mas não agressivas, com um toque mais elegante, né? Que dá todo um charme àquela fragrância, que as pessoas percebem que você tá perfumada, mas sem se incomodar tanto. Claro que isso tudo, gente, é como os perfumes se comportam na minha pele. Isso é muito particular. Vai depender muito da quantidade de borrifaros que você dá e de como o perfume fica na tua pele. Às vezes fica mais presente, às vezes fica menos presente, tá? Mas me contem quais perfumes vocês têm ou vocês conhecem que tem essa vibe de perfume marcante, mas de uma maneira elegante, sem ser invasivo, sem ser agressivo ao olfato alheio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau! Tchau! Tchau!